O SESI se encheu de atletas para recepcionar Jorge Hilton. A ideia era essa mesmo, impressionar a maior autoridade do esporte brasileiro e mostrar que Blumenau, por conta dessa estrutura, tem plenas condições de fazer parte, de forma indireta, dos Jogos Olímpicos do ano que vem. Esse complexo esportivo do SESI é um caso praticamente único no Brasil pela dimensão que tem, pela capacidade de acolhimento, pelo aspecto poliesportivo. É uma estrutura, de fato, muito diferenciada. E o ministro do esporte conhecer pessoalmente essa localização, esse espaço, todas as oportunidades que ele dispõe, seguramente pode ser um diferencial estratégico, competitivo, bastante grande para que Blumenau, tendo em vista as Olimpíadas de 2016, possa ter uma participação estratégica no acolhimento de delegações, equipes, treinamento para o alto rendimento, preparação. Esse é o principal motivo da visita dele. Nós queremos demonstrar a ele que realmente Blumenau tem capacidade para receber atletas olímpicos, e não só atletas olímpicos. Blumenau tem a capacidade de receber investimentos aqui, até porque é do maior interesse nosso que os nossos jovens pratiquem esporte e sejam futuros campeões defendendo as cores do Brasil. Recepcionado por autoridades, o ministro veio conhecer as novas instalações. Resultado de dois convênios celebrados entre o Ministério do Esporte e o SESI. O investimento foi de cerca de 10 milhões, e vai servir para o treinamento de atletas de alto rendimento. Nós revitalizamos o nosso complexo esportivo, vamos entregar quadras novas, pistas novas, tudo modernizado, atualizado tecnologicamente, de modo que é uma entrega que fazemos com muita alegria para Blumenau e a região. Aqui será, inclusive, parte da rede nacional de treinamentos, e o objetivo nosso é que aqui esteja pronto também para receber as delegações, até porque começa agora o período de aclimatização dessas equipes. Muitos já estão vindo para o Brasil. Espero que Blumenau seja, portanto, uma cidade que, além de ser uma cidade vendedora, agora vai oferecer toda uma infraestrutura para os atletas que aqui chegarem. É muito legal, né? Eu acho que eu nunca esperei estar vivo para poder assistir a uma Olimpíada no Brasil. Por todas as dificuldades, por tudo que o Brasil, que o esporte não é uma prioridade, por todas as dificuldades, acho que o Brasil vai ceder a uma Olimpíada, torcemos para que seja de pleno êxito, e mais, que Blumenau possa também aproveitar essa oportunidade e trazer para cá, para aclimatação, alguns países nas diversas modalidades. É uma oportunidade histórica, única para Blumenau, e acho que tem que se aproveitar. É claro que o ministro também falou sobre Olimpíadas. O Brasil está em contagem regressiva para o Rio 2016. Jorge Hilton garantiu que o país está pronto, preparado, para receber o maior evento esportivo do mundo, e ainda traçou uma meta de resultados. O chão está preparado, como vai fazer, eu considero a Olimpíada a melhor de todos os tempos. E a gente não pode falar tudo, mas a abertura vai ser um espetáculo à parte, está tudo sendo preparado, as obras dentro do cronograma. Nós estamos, portanto, com a expectativa de que será um evento assim inesquecível. Nós temos a contratação de equipes multidisciplinares que treinam esses atletas, com que há de melhor. Alguns técnicos foram trazidos de outros países, inclusive. Portanto, os nossos atletas têm todas as chances de chegar aqui. E a nossa meta é ficar entre os 10 no Olímpico e entre os 5 no Paralímpico.